A Rádio Viagem Espiritualidade com Simplicidade Opa! Boa noite! Vamos com a musiquinha clássica hoje. Esse é um disco clássico de músicas de relaxamento, de vários artistas. Só vai ter música calminha hoje aqui. A gente está separando, fazendo uma seleção legal aos pouquinhos. Tem algumas pessoas mandando músicas lindas, eu não estou esquecendo não, viu? Vamos lá, Alfaque 3434. Nós vamos hoje no ar, quinta-feira, 18 de agosto, agora são 9h06 da noite, um pouquinho mais cedo que o habitual de novo. Nós vamos hoje comentar um pouquinho sobre o Encontro de Noronha. Ontem, em todos nós, houveram várias tentativas, inclusive a minha. Eu me esforcei, mas adormeci em princípio. Pela madrugada, acordei duas vezes, como se alguma coisa me chamasse. Até me assustava, me assustei muito forte mesmo. Uma hora foi tão forte a energia que eu tive que parar um pouco, porque aquilo foi muito forte. Aí, de madrugada, após eu finalmente consegui sair do corpo, mas eu lembro de pouca coisa. Eu lembro que saí consciente, que eu fiz alguma coisa. Eu lembro de pegar na mão de alguém. Agora, não sei se amparo, eu perdi quase todas as lembranças. Enfim, a gente tem que ver, até deixei isso aqui anotado. Eu estava escrevendo agora. As tentativas são assim, o sucesso vem aos poucos. É preciso mesmo, paciência e dedicação. Eu consegui algumas vezes ir até Noronha, inclusive lindo, tendo lindas experiências. Algumas de amparo, outras de só encontro, de aprendizado. E continuaria a vida toda, se for o caso desse projetinho, vou continuar. Pois é louvável e cheio de boas energias, de boas intenções. O que a gente faz ajuda mais do que a gente imagina. Nos conecta uns com os outros, nos conecta com o amparo, nos conecta com a boa energia da assistência. E finalmente, nós somos, além da que nós achamos que vamos amparar, nós somos os mais beneficiados nesse processo, porque somos realmente, certamente, os mais, os também necessitados, além das consciências que a gente apreve. Mas também ganhamos muito em troca, que é essa alegria que nos envolve. E vamos começar logo. Poxa, essa música, deixa eu baixar mais baixinho, porque a bichinha... É mais melódica, assim, né? É, deixa aí. Vai ficar as classes, você parou, deixa a bichinha quieta aí. A gente tem aqui agora... Ó, vou começar a ler aqui, certo? A mensagem de hoje é da nossa amiga projetora, que conseguiu chegar algumas vezes em Noronha à Graziella, lá do fórum, companheira nossa de dia a dia. E a pergunta dela é bem... já pega de cara, assim. Ó o título. Legiões da Maldade Chuta aí, meu irmão, né? Vamos lá. Eu li o livro Legião, o livro que nós indicamos no áudio do... Indicamos para a leitura, para a aprendizado, para a abertura de visão da quantidade de processos que acontecem no mundo espiritual infinitamente maior do que aqui. Estou agora no segundo da série. Ainda estou com 345 pulgas atrás da orelha. Mas a parte do livro cita legiões de espíritos trabalhando a favor da desestruturação espiritual da terra. Dessas legiões fazem parte os tão famigerados magos negros e outros espíritos encarnados de líder na terra. Deixa eu pegar minha antena aqui. Certo. Espíritos encarnados de líderes na terra de desdobramento. Eles citam fortemente os líderes dos Estados Unidos e também a primeira frente de trabalho é na parte econômica. Vendo que a crise atual está no começo de vislumbrar essa realidade, o que você acha a respeito? Aliás, eles citam... Deixa eu baixar mais aqui. Vou botar outra musiquinha. Vou ficar quieto aí. Está muito barulho isso aí. Vou mudar essa música aqui. Espera aí, a grava. Rabinetinho, grava. Rapidinho aqui para ver se a gente bota um negócio mais... Mais light. Sempre acabo indo para os pianinhos, né? Eu vou acabar fazendo isso. Se eu botar Capax, tem um disco todo aqui. Deixa eu ver. Se eu tiver, eu ponho. Capax. É, acho que eu não tenho ele completo aqui, não. Não, eu tenho. Ele tem umas... Umas pequenininhas um pouquinho mais fortes, às vezes, na batidinha, mas eu vou mudando. É melhor para pensar. Quando começar a batidinha, eu troco ali. E diz que no Brasil nós temos um país com uma espiritualidade muito forte, por isso fica difícil, mais difícil para eles, esse processo de assédio que eles conseguem lá fora, ó. Eu não tenho nenhuma pulga atrás. Minhas pulgas, como eu falei, né? Minha orelha é pequena, quase não cabe nem o fone de ouvido aqui, o bicho, ó. Não cabe pulga. Minhas pulgas são frustradas, né? Como eu digo. Isso é muito simples, graças a Deus. A gente, o simples de compreender pelo ângulo que eu vou falar, né? Porque o processo em si, claro, é a complexidade da mente humana, enfim, a gente sabe que é ilimitada, né? Mas o que eu quero falar é que nós, homens, somos mafiosos. Nós criamos organizações, nós criamos verdadeiras gangues, formação quadrilhas físicas, né? Lá de lá, como tem mais tempo com a organização, tem mais liberdade, entre aspas, outras infrequências de admissão, controlando também o encarnado, quer dizer, além do desencarnado, tem o desencarnado também, então a organização é um pouco maior. Essa influência, nada mais nada menos, faz parte, existe, claro, existe mesmo. Nada mais nada menos do que o que nós somos como gente agora, né? Eles são os homens desencarnados também, nos seus processos de aprendizados. Aí, ah, eu sou mal, tal, e vive para o mal do país. Rapaz, vamos expandir a mente. Olha para lá para cima, planeta, que sol do diabo, galáxia, para tudo quanto é lado, no lugar da galáxia, tem trilhões de estrelas, sabe Deus? Cada estrelinha dessa tem no seu sistema, né? Como nós temos o nosso sistema solar, cheio de processo. Aí fica um povinho aqui no planeta, nós vamos destruir a Terra mesmo. Olha o nível de preocupação que aqueles caras que estão lá fora, que conseguem acessar isso tudo aí, ajudando todo mundo, os níveis de consciência. Eles estão lá preocupados com isso, isso faz parte, isso acontece em bilhares de lugares ao mesmo tempo em todos os lados. O nível consciencial de seres nossos, como nós, é esse. Eu vou ser mal, vou destruir, vou intuir todo mundo, porque, rapaz, é aquela velha história. Isso é simples de ver por esse lado. Agora você dá um zoom, né? Nessa situação, esse zoom é quase mergulhando. Por quê? Entrando. Aí você vê aí seres que eu, você, em desequilíbrio amanhã, nada disso pode ser impossível, né? Que não aceitam como as coisas são regidas, cheio de frustrações, de dificuldades, de ego, de raiva, de ódio, né? E querendo dominar determinadas situações com qual princípio, rapaz, né? Com qual fundamento que nós fazemos isso? Para seguir que tipo de... Deixa eu ver aqui, a música está tocando isso aqui. É, tudo que aí tá bom, por enquanto dá bom. É linda. Eu acho que a gente tem que ver isso de uma forma mais ampla. Meu irmão, você é uma pessoa encarnada. Você tem a opção, vou fazer uma pergunta a você, de libertar a mente e pensar, além desse pensamento maldoso, existe, existe, e aí? A gente fica assustado, o cara tá aqui do lado, às vezes aqui fora, aqui, dando tiro no outro ali. Isso é o ato de vários pensamentos que nós temos. Quem nunca brigou com alguém e quis dar uma tapa no caba? Ou até matar em um extremo, um segundo, se tivesse uma arma aperta, porque é verdade. Você não conhece, nós não conhecemos em extremo. E lá fora, quando desencarnamos, o extremo chega muito rápido. Somos nós essas pessoas. Nós somos assim. Facilmente assim. Eu não acho que está a Deus dará. A Deus dará, a Deus dará, como dizia a música de Chico Buarca, a Sérgio, cantava também. Não está, não. Nós temos toda uma organização interplanetária, intergaláctica, sei lá, né? De compreensão do que nós somos. É simples. Óbvio que você tem que, quando sair do corpo, ficar ligado, né? Não é só do corpo, não. Se você vai sair aqui para andar de ônibus, tem que ficar ligado. Se você vai andar de carro, se você vai para o trabalho, vai para a faculdade, vai para a faculdade, vai dar um passeio, tem que ficar esperto. Não pode dar bobeira. Isso é em qualquer lugar. A grande diferença é que aqui você perde o corpo. Eu acho aqui pior. Lá acontecem uns probleminhas, mas a gente somos, é claro, o sofrimento é enorme também. O processo emocional é complicado e tal. Mas que a gente tem que pensar um pouquinho mais adiante no sentido de amparo. Não amparar quem não quer ser amparado. Concentrar a energia em quem precisa. Essas pessoas, talvez, no momento, o nível consciencial ainda não despertou para a necessidade e vai despertar mais cedo ou mais tarde. Porque a lei é a mesma para mim e para você. Não adianta se você é mau ou se não. É lei. Entrou aqui, você está dentro das leis regidas pelo planeta, pelo magnetismo aqui gerado. São leis imutáveis. E vão pegar todos nós. Cada um dessas consciências que se acham chefões, os mandões. Todos nós. Não. Ah, eu não aceito. Não adianta não aceitar, irmão. É que nem um bebezinho que tem que tomar injeção dolorida. Eu não quero tomar. Vai tomar porque é a única solução. Não tem saída. Não tem outro caminho. Aqui é, ah, mas é o forçar de barra, como pensam, né? Na verdade, os pais sabem o que é bom para os filhos. Nem sempre eles querem fazer exatamente daquele jeito. Mas é o único caminho que ia ser feito. Qualquer outro caminho é a ilusão. Não vai para levar para lugar nenhum. Não existe outro caminho. É um caminho só. Qualquer outra saída é tentativa da nossa consciência meio perdida. A intenção de ler o livro Legião é para que a gente crie, ou outros tantos que existem por aí, a concepção da alma na nossa enquanto desencarnada, como fica. Como existem processos de organização, mas não para ficar grilado ou coisa parecida. São inteligentes até um certo ponto. São inteligentes, sim. Alguns compreendem profundamente alguns detalhes, mas os que são realmente inteligentes são mentores. Acaba que é inteligente mesmo. Está realmente no nível extremo. Pode até conseguir em determinadas situações, fazer coisas absurdas com todos nós. Mas conseguem, porque nós somos fracos, facilmente influenciáveis. Rapaz, estou com um tamborzão aí. Bota tudo de novo aqui. Eu acho que essa é a nossa preocupação, graças. Eu vejo por aí. Se vai atacar os Estados Unidos, se vai começar a guerra. Rapaz, isso que faz parte do processo. Ah, então vai acabar em 2012. Se tiver que acabar, beleza, cara. Faz parte também. Nós somos eternos. Claro que ninguém quer que acabe, que estrua um sonho de tal. Mas pelo nível desse tamanho, daqui lá para cima, é uma pega, uma prisão em cima de nada. Nós temos um negócio gigantesco, liberto lá. E a gente está aqui, cego, desse tamanho, preocupado com coisinhas que não vão nos levar a somente... Lógico, vale a pena a preocupação. Vale a pena o diálogo. Vale a pena a conversa. O que você me perguntou sobre o que eu acho a respeito, eu vejo assim. Dá, você vai chegar perto, você sente aquele magnetismo, incomoda, às vezes consegue influenciar você, você sai mesmo. Mas esses somos nós. Eu não estou com isso, passando a mão na cabeça, somos assim, acabou. Não. É porque o processo de mudança na Terra são de milhares de anos. Os continentes estão se movimentando devagar. As coisas estão mudando o tempo todo, mas não é do dia para a noite. O ser humano é muito novo no planeta. Nós, em termos de consciência, você vai desencarnar e não fazer a mudança agora. Não se preocupe. Fique tranquila, que a maldade vai continuar, os magos negros também. Nós vamos continuar desesperados, os problemas vão continuar acontecendo e também vamos estar cheios de problemas de depressão, de tristeza, de assédio. Não é para agora, mas também não vai acabar. Gosto de andar, nós vamos melhorar para lá, para cá, se não aqui em outro lugar, não faz diferença. A diferença faz essa. Se você puder agora despertar a lucidez para fazer alguma coisa, não sei, um pouquinho dentro desse... Porque com essa lucidez que a gente fala é nesse limite aqui. Porque a maioria não tem praticamente apagado. Você está falando de você tentar estar com a aba assim ou fazer assim só. Para dar uma visualizada, quase não vendo nada, embaçado. Para melhorar um pouquinho, porque lucidez mesmo, não agora. A verdadeira liberdade que a gente comenta aí é a felicidade de uma consciência... Que desvoada. Tem um barulho aqui. É o cabo aqui do troço. Pronto. Vamos lá. Faço parte. Faço parte. Deixa eu falar uma coisa engraçada aqui. Eu recebi uma mensagem hoje. Aí... Ela vai tomar prioridade, porque foi curioso. Não é engraçado e preocupado. Eu vou dar uma dica também. Essa pessoa... Ela falou que podia falar o nome, mas eu nem vou citar o nome. O doutor Carlos mandou uma mensagem e falou... Rapaz, Saul... Eu estou preocupado, mano. Estou... Eu estou lendo até a Thayberta aqui também, mas eu estou interpretando, porque eu prefiro... Minha mãe... Aqui, olha. Anda brava, nervosa. Em alguns momentos até gritando. E ela não era assim. Eu acho... Eu li um livro... Que ela foi chipada. Botaram chip... Os ETs... Botaram chip na cabeça dela. O que eu posso fazer? Eu sei que... Talvez... Ele falou... Mas o que eu posso fazer? Rapaz, olha. Espera aí. Está até tocando música de extraterrestre aqui. Agora eu vou ficar... Rapaz. Rapaz, como diz a Bahia. Botei essa música aqui. Depois eu volto. Fica assim. É da Intel. Qual é o chip que botaram? Rapaz, não tem... Não entra muito nessas coisas, não. É simples. A gente passa por estresse na vida mesmo. Por dificuldade em casa. Sabe? Sua mãe não foi chipada, não. Sua mãe deve estar com algum pro estresse. Às vezes até com o estado... Qual a idade dela está chegando na fase da menopausa? Eu não sei. A mudança hormonal, meu irmão, é pior que soco. É pior que soco. A gente... Pá! Dói menos. Nos processos de mudança do radicalismo que é isso. Então, às vezes é procurar até um... Porque todo mundo em fase da vida precisa de ajuda. Você pode estar tranquilo. Eu fui tranquilo há 20 anos. Rapaz, não estou entendendo. Só o corpo mudando, as reações de alguma coisa, algum processo. Então, às vezes é buscar ajuda psicológica, ajuda profissional. Para até não incomodar você, seus filhos, os parentes, seus amigos, esposas. Então, faz parte. Esse negócio de chip, não sei o que e tal. Cara, nem tem parafuso nessas conversas, não, cara. E.T. tem mais o que fazer. Ah, vou descer ali, botar um chip. Ah, mas no livro de fulano fala. No livro de ciclano fala. Cara, e aí, quem é que... Cadê? Ah, mas tem uma foto que encontraram um chip. Quem prova. É mais fácil sair do corpo e ver o que é, cara. Tentar ver o que é. É para não entrar nessa ilusão. Porque daqui a pouco... Ah, porque fizeram a macumba, então, despacha. Assim, é um processo energético, magnético, como um obsessor que chega perto. Que tenta, em algum princípio, desequilibrar. Pode ser, pode não ser, enfim. Mas, seja lá o que for, a primeira coisa é ter calma, buscar primeiro ajuda psicológica. E depois, se for o caso, vai no centro espírita, vai buscar ajuda, vai tomar pássaro, vai no centro esotérico, vai no taoísmo, no jorei center. Buscar uma alternativa. O que eu indico é você, aos poucos, ir fazendo vibrações, orações, prece. Não puder conversar, em silêncio. Todo dia que não vai dormir. Ô, meu pai, dá uma força aí. Sempre tentar criar um bom ambiente. Agora, esqueça a coisa de chip, cara. Eu sou da... Eu até brinquei hoje. Eu sou da época da máquina de escrever, que fazia assim. Olha o balanço, eu puxava para cá. Essa mãe já está chipada, cara. Essa mãe é evoluída, rapaz. Relaxe. Andresa. Viagem astral e tal. Diz que podia falar o nome, né? Divulgado, quando a pessoa está lá. Eu tento fazer as técnicas quando estou indo dormir de madrugada, mas não consigo. Acabo dormindo sem terminar a técnica. O que faço? A gente falou isso ontem, não foi? Eu repito. Continue. Primeiro, dominando a sua capacidade de concentração, de não dormir. Isso não é fácil. Dependendo do cansaço do corpo, como a gente fala no cronograma diário. Primeiro, o sono deixa o corpo dormir. Pensa que o seu corpo é um bichinho. É um veículo que precisa de gasolina, que é a comida, que precisa de energia, que é o processo normal dele também. A comida vira energia, mas ele precisa de um tempo para ele, para recarregar as baterias também. Então tem que dar um tempo às vezes, porque vai cair muito rápido as ondas. Faça um processo energético do jeito que dá e não desista. Mudança de condicionamento para uma vida não é fácil não. Mas você consegue, se for persistente e bem sintonizado, aqueles processos que nós falamos todo dia. Continue a nadar. Você chega lá. Eu tenho certeza que sim. Isso tem acontecido. Eu tenho visto isso há muito. As pessoas que não conseguem, normalmente estão vendo com grande irresponsabilidade, com imaturidade, com infantilidade. Continua sem mudar os seus atos. Acha que vai só... Até tem uma experiência ou outra, como eu falo, pingada, patrocinada, mas não um projetor que o mentor bata lá e fala... E aí, tem uma lista aqui. Vai ter um trabalho em tal lugar. No Brasil aí agora, quem é que a gente tem pronto para sair do corpo? Responda a pergunta aí rápido. Ah, tem, claro. Tem muita gente na sutilidade que nem conhece, tem a capacidade monstruosa, grandes consciências encarnadas. Mas se a gente pegasse aqui a maior uma lista, você ia ver que não seriam tantos. Dos 190 milhões que nós temos no Brasil, meu irmão, eu tenho certeza que 0, alguma coisa, 0,0 alguma coisa ia conseguir. Está rápido, está isso. Menos até. Bom, o Tiago. Eu assumo o meu título dessa pergunta, chama Veracidade. Olá amigo, sei que minha pergunta é um pouco extensa, mas gostaria que você lesse com atenção. É muito importante para mim. Me desculpe se contrariar um pouco, mas gostaria de saber se você já não duvidou de tudo aquilo que o plano astral ser uma farsa total dos outros espíritos se passando por pessoas. Olha que pergunta legal. Isso implicaria os sonhos estranhos que você ouve ao entrar em projeção astral? Espera aí. Certo. Acho que você vai tentar me dizer que não, porque já perguntou a outras pessoas, se você viu mesmo, e elas responderam que sim. Mas pense comigo. O cara é psicólogo. Se forem vários espíritos se passando por pessoas para você, e um espírito se passando para você por outras pessoas. Rapaz, você está criando uma máfia aí, mano. Uma máfia aí, ó. Porque, cara, pode se passar, galera, não vamos todo mundo se preparar aqui, porque não vai encontrar ninguém. Nós vamos fingir que é fulano. Isso acontece mesmo, certo? Eles tentam se passar. A veracidade dos encontros que vocês estão falando, não é nem da existência, pelo que eu estou entendendo aqui. Eles enganam pra caramba. O que mais espírito faz fora do corpo, como todos nós, é se passar por outras pessoas. Por quê? Porque funciona. É assim. A gente sai do corpo inconsciente, meio que. É, às vezes, andar que nem um zumbi. Sabe aquele zumbi que ia comer miolos? Miolos, né? Aí os caras mandam também. A gente vai andando mais ou menos parecido. Aí você está em seu inconsciente, você parece seu namorado. Oi, meu amor, como é que vai? Dá um beijo, você vai todo. Lógico que você vai. Mas vai. Sabe por quê? Não é a aparência só que ele passa pra você. Ele gera lembranças em você, visões. Ele gera a ilusão de que marcou aquele encontro com você. Você passa mentalmente a visão de que você estava marcado, que ela te ligou e tal. Então, a informação não é só visual. É todo um processo mental também. De doença, claro. Quer dizer, a intenção é essa. Como existe vários relatos de várias pessoas que passam por isso, eles passam. Há problemas sérios disso mesmo. Já cansei de sair do corpo. Por exemplo, chegar fora do corpo. Encontrar uma pessoa. Conversar com essa pessoa. E voltar pro corpo e saber que não era ninguém. Era só um espírito se plasmando da outra. Por quê? Porque além de saber que aquela pessoa não tinha condição de sair do corpo. Ou que ela não pesquisava nem nada. Eu perguntava a pessoa. E foram muitas vezes isso. Eu sei que acontece sim isso. Há verdade. Por que que acontece? Porque nós somos assim. Nós somos mentirosos, meu irmão. Nós somos fracos, frágeis. Inseguros nas nossas crenças. Nós duvidamos a gente mesmo. Nós duvidamos até do que a gente é capaz de fazer. Se a gente está no caminho certo de tudo. Imagina um espírito desequilibrado que não faz. E sabendo que você tem essas ilusões todas, ele se aproveita. Por quê? Puxar a energia. Só isso. Por que que puxa? Por que que quer puxar a minha energia? Não é a sua energia não. É a filha do seu corpo. Certo? Às vezes é um processo obsessivo mesmo. Entre você e ele. Mas mesmo assim ele quer aproximar a proximidade do corpo. É legal. Por que que intenciona uma pessoa a beber, a fumar e tal? Por causa do corpo físico. Agora a veracidade disso. Não há nenhuma dúvida para as pessoas que... Você já teve uma projeção realmente lúcida. Eu não estou falando de sonhozinho, não. Esqueça as outras pessoas. Só precisa ver seu corpo deitado, cara. É a coisa mais horrorosa que existe no mundo. Você duvida de tão feio que desgraça é. É um troço deitado, da boca aberta. Fica meio pálido. Porque puxa um pouco de energia quando você sai. Bicho, eu sei que acordado... O dia que eu morrer eu vou virar as costas e ir embora. Porque vai ficar um desgrama. Roxo, face, é maluco. Tchau. Ó, me tira daí. Então fecha aquele troço daquele caixão com uma plasmagem qualquer. Que eu não quero ver aquilo. Só um corpo. E essa é uma coisa que muda mesmo. Mas muda pra caramba a sua concepção. O contato com pessoas é sempre arriscado. Espera aí que... O cabo aqui tá meio mal. Não tava assim. Pronto, melhorou. A gente no contato da vida é perigoso. Você não sabe quem é seu amigo e quem não é. A falsidade tem a todo lado. Se você... É isso que você quis falar aqui. Que foi isso que eu entendi, né? Por exemplo, as pessoas explicariam o seu instante que as pessoas têm atendimento em profissão astral. Não é uma farsa de outro espírito se passando por pessoas. Certo? Então você acredita em espírito. Menos mal. Eu achei que seria mais sério do que essa pergunta aqui. Mas é simples, viu? É simples. Essa dúvida faz parte. Não se sinta mal por ter, não. Pense. Você tá... Eu acho que você... Poxa. Ah, é o bicho aqui, rapaz. Eu acho que você tá exatamente no caminho certo do equilíbrio. Mas não se perca muito somente. Abra a possibilidade, sabe? De pesquisar, de tentar, de ver como é. Vale a pena. Você vai mudar bastante nesse aspecto, né? E justamente essas visões vão melhorar o que você. Amigo Diego Cícero aqui de... Acho que é de Recife. Dizia que era um evangélico e tal. Brigava com a família, falava de religião. Que a avó dele e tal. E falou que mudou, que tá melhorando através da espiritualidade. Que mora em Caruaru, aqui no Recife e tal. Então vem se marca um encontro. Ah, então eu ia falar isso, né? Pessoal, é o seguinte. Anota aí. Vamos ver se marcamos dois encontros. Eu vou fazer essa divulgação aos poucos, certo? Um em Salvador. Eu tô pra aí em Salvador ver minha mãe e tal, minha família. Vai ser um fim de semana e tal. Marca lá no Parque de Fitoa Sul. A gente vai tentar marcar lá. E outro aqui no Recife, no Parque da Jaqueira. A gente juntar, vai tentar fazer uma divulgação bacana pra juntar muita gente. Ou então pelo menos umas 10, 15 pessoas pra fazer uma, sentar, bater papo sobre espiritualidade, todo mundo junto, discutir, fazer uma egregorazinha dentro desse processo. É uma coisa bacana isso aí. Quem sabe a gente não expande isso depois pra outros lugares. A gente criar pequenos vínculos, sem religião, sem não. Com intenção de só aquelas pessoas parecidas juntarem pra forçar essa energia, a vontade, a boa sintonia. Enfim, vai ser bacana isso. Valeu, meu amigo Diego. Passa pra cá. Certo. O Diego mandou outra mensagem aqui, logo em seguida. Ele falou, me esqueci. Minha avó é médium e tem diversos problemas de saúde causados pela ausência de trabalhar só mediunidade. Mamãe também, mamãe minha, né? E um monte de mamães e pessoas por aí. O áudio sobre mediunidade vai falar disso. Inclusive, vou anotar essa sua pergunta pra gente colocar no áudio lá depois. Aí, posso esquecer isso. Vamos lá. Deixa eu botar aqui separado aqui. Vou fazer logo, porque senão... Certo. Meu avô... Certo. Meu avô morreu com raiva da minha avó, achando que ela tinha lhe traído. Algo que não aconteceu. Certo? Deixa eu botar outro... Esse negócio tá fazendo um barulho aqui. Parece um obsessor, meu irmão. Vou botar um pianinho aqui, poxa. Que coisa, né? Quanto a gente ficou com o som de quem? De Kevin Kerner, não foi? Foi, foi Kevin Kerner ontem. Peraí, eu tenho fé em Jesus vocês aí, viu? Kevin... Pronto, eu vou botar aqui de novo. Chega de sofrimento. Dessa forma, ela descobriu que o meu avô desencarnado é o próprio assediador dela. Nesse contexto, pergunto. Será que com a projeção eu poderia ter contato com o meu avô, tentar convencê-lo a não fazer isso? Já ouvi você falar muito que é difícil mudar a cabeça de um espírito que fixou algo em sua vivência. Nunca me projetei, estava pouco relaxado com as práticas energéticas, no entanto, sabendo deste ocorrido, cresceu minha motivação para me projetar com o intuito de ajudar minha família. Ó, irmão. Isso que eu vou lhe falar é uma coisa mais certa que tem. O obsessor, normalmente, era familiar passado. O irmão, em muitos casos, era esposa, traída. Esses processos são dosos. Você tem que, nessa hora... Isso é bem normal acontecer, apesar de trágico, né? Olhar o teu avô como um doente, que é isso que ele está. Se isso é realmente real, se isso procede, essa informação que você está me falando, você tem certeza dela. Não me cabe falar se é ou não. Veja como um doente. É uma pessoa precisando de ajuda. É uma pessoa que não está com aquele nível. É capaz de você chegar na frente dele e nem sentir nada naquele exato momento por causa dessa monoideia, dessa ligação de raiva. Você já viu uma pessoa... É porque é a loucura mesmo aí, certo? É o processo de loucura. Você já viu uma pessoa que você ama muito, alguém que você conhecia muito com Alzheimer, por exemplo, começa a esquecer e tal. Ali é um processo mais... Claro que é cerebral, é físico. Mas é um processo estranho para quem está enxergando. Poxa, né? De repente... Então você pode tentar, sim, sair do corpo. Vale a pena fazer isso. Mas não seja você o salvador da pátria. Há muita ajuda aí por fora. Se lhe foi concedido saber disso e tal, talvez seja porque vocês podem fazer alguma coisa, seja indo no centro espírita, né? Sua avó, no caso, diz que é médium, não gosta de... Tem problema de saúde, casado pela licença de médium e idade. Como ela é médium, então ela deve sofrer uma intervenção mais forte até. De certa forma, ela já estava relativamente acostumada com a energia do marido a vida toda. Ela estava relativamente, não, totalmente acostumada. Ela sente, deve sentir também a presença dele lá por conhecer aquela energia, aquele magnetismo. Talvez ela seja a pessoa que precisa disso. No estágio de acontecimento, é possível que tenha um amparo. É possível que haja... Até porque, para não pensar, né? A pessoa mais do que 10, 15, 20, 30, 40 anos vai estar desencarnada também. Não sei dizer, mas vai. Nós, a maioria de nós todos, não vamos durar nem isso tudo. Aí, para que não chegue do lado de lá, vai chegar com assédio, com o processo. Vai encontrar frente a frente, senão desencarna ali na beira do corpo, meu irmão. O que vai aparecer vai ser sua avó ali com raiva. Se não passou disso, você acha que aconteceu. Agora, você como neto, talvez você possa trabalhar nisso. Saindo do corpo, fazendo... Mas eu acho que não é só sair do corpo. A própria vibração, a própria oração, a mentalização, pedido de ajuda, sabe? Todo dia, sem falta. Você tentar fazer útil todo santo dia, não só pensando, vou sair do corpo. Sair do corpo é um dos atributos. Aí você pode ir sozinho. Sua avó não quer ir para o centro espírita. Faz o seguinte, faz tratamento à distância. Vai no centro espírita. Porque um centro espírita aqui em Caruaru deve ter aí, né? Deve ter alguma coisa. Aqui no Recife tem vários que fazem tratamento à distância. Você pega o nome dela, pega o nome do seu avô, explica a situação, faz uma fichinha, bota o nome dele lá e você entra na sala de desobsessão, porque você é ligado ao seu avô. A sua energia vai puxar dele. Aí tem que segurar os trancos também, né? Porque a cobrança vai também existir em cima de você. E ele vai ser puxado para lá e vai trabalhar sem um processo, uma equipe mais preparada para trabalhar mentalmente, energeticamente a educação dele, através de estudo, de boa energia, de magnetismo, os mentores que eles sabem o que fazem, como fazer. Então, eu acho que esse é um bom caminho. Pensa assim. Isso aí é legal. Você está perguntando o caminho certo. Isso é o mais trágico que seja ser normal pra caramba. Fernanda Filippini, nossa amiga também, sempre perto. Está perguntando uma coisa sobre o segredo. Gostaria de ouvir a opinião sobre as ideias divulgadas no filme O Segredo. Acredito na lei da atração. Acredito que tive pensamentos positivos. Se você tem, você atrai coisas boas. Acredito que a vida da gente, a sua vida é o que você pensa. Mas como isso pode funcionar no caso de uma pessoa ter que passar por dificuldades financeiras devido às vidas passadas? Por mais que se falasse, você falou o que eu falo sempre. Vou cortar por aqui. Eu vou continuar lendo. Mas é o seguinte. A sua lógica está perfeita. Eu não preciso nem falar nada, porque os seus questionamentos respondem. Vamos botar os pingos nos dias. A função só desse segredo é divulgar uma informação importante que no fim não é nenhum segredo. É a lei de atração. Lei magnética. O magnetismo atrai ou não, ou até empurra energias contrárias. Você é capaz de passar invisível em um lugar muito denso, como o mentor fica invisível. Em alguns casos, você pode ficar invisível na matéria. Não pelo sentido visual, mas da percepção. De pensar agora. A sua energia é tão branda que aquele cara na hora não tem vontade de me atacar. Quando a pessoa passa com a assinatura mais pesada, ele tem um problema e a proximidade, o paralelo aparecido, a afinidade gruda. Então acontece alguma coisa mais fácil. Porém, contudo, todavia. Como é que o miserável vai conseguir ter energia própria? Porque é o seguinte. O caba foi um assassino na vida passada. Um estuprador. Ou vão pensar mais simples. Fez algumas besteiras, deveu para um monte de gente, traiu, fez porcaria. Aí daí nada nessa vida. Chega a informação para ele assim. Só pense positivo que acabou. É a mesma coisa para mim que você falar. Como falam, eu não vou se julgar, mas sendo claro. Não entregue seu coração para Jesus. Arrependa-se. E você vai ser perdoado de todos os seus pecados. É fácil. É a mesma coisa. É falar assim. Sabe o que é isso? Me desculpe a sinceridade. No caso do segredo, especificamente, a coisa boa, tem. A veracidade, tem. Mas tem vontade de ganhar ali. Porque é fácil, é agradável. Eu só preciso pensar positivo. Agora, como conseguir pensar? Porque é fácil. Se você chegar também, você até faz. Eu atraí. Não, eu sofri, eu atraí. Eu atraí por quê? Porque eu pensei coisa ruim. Nesse caso é legal. A pessoa não quer ser positiva. É positivo. Mas o fato é, as pessoas não vão conseguir ser positivas. Porque não são. Nós não somos positivos há sempre. Não dá para ser positivo sempre. Por quê? Eu, quando não estou mal, eu passo magnetismo para quem está do lado. Ah, eu vou ser positivo. Não, estou sentindo magnetismo. Eu vou ser positivo. Não tem como. Isso é lógico. Isso é pé no chão. Ah, mas dá para ser. Seja, então, o que eu quero ver. Ah, eu consigo. Será mesmo? Então, por que a totalidade do mundo não consegue? Eu tenho super-homens por aí. Porque todo mundo sofre um pouco. Não tem jeito. Isso é uma lei simples. O cara tem assediador. Pesado do lado, às vezes. Como o caso agora, desse Diego que falou conosco, o próprio marido com a avó dele lá, né? Como é que uma criatura dessa consegue pensar positivo sempre? Ela está andando na rua, o cara está passando pensando. A gente é magnético. A gente não só magnético, como a gente transmite pensamento. Pensa que não transmite, não. Transmite pra caramba. Você tem ideia? Eu contei esse relato. Eu estive fora do corpo uma vez. Num centro esotérico. Era centro espírita. Eu não lembro. Eu sei que tinha muitas pessoas sentadas em cadeiras. Era de dia. Isso era um fim de semana. E eu estava aproveitado lá. Eu não consegui ver o meu mentor. O mentor que estava trabalhando, eu não consegui. Então, tinha um outro espírito que eu conseguia ver. O mentor sabendo. Ele incorporou nesse espírito e tomou a forma astral dele ali. Eu sabia que tinha incorporado e começou a me dar dicas. Ó. Vamos ali. A gente sentou atrás de uma cadeira. Ó. Eu vou intuir para o bem. A intuição para o bem. A passagem para o bem. Ela não é imposta. Mas ela também é muito forte. Imagine. Você tem sintonia de um grande coisa? Não tem. Você não... O que eu quero falar é o seguinte. A pessoa estava agoniada com a perna assim. Um cara estava sentado assim no palácio com a perna balançando. A perna balançada. Aí ele falou para o meu mentor. Pede para ele acalmar as pernas. Bota a mão na cabeça dele. E pede para ele acalmar as pernas. Eu fiz assim. Botei as mãos. Duas mãos. Amigo. Calma. Bale de balançar as pernas. Rapaz. Ele parou na hora. Pum. Parou. Não foi coisa de cinco segundos, não. Parou na hora. Aí ele estava assim, tal. Com a mão solta. Eu falei. Bota a mão na... Tem esse relato em algum lugar aí. Projetar de centro satélite. Eu não lembro. Bota a mão aqui. Tudo que eu falava ele fazia. Ele estava agoniado. Começou a ficar mais calmo. Isso com intervenção boa. Sugerindo. Imagine. Ele não é um vício. Era uma coisa boa. A pessoa fez. Imagine se ele fumasse, por exemplo. E eu fosse um obsessor. A força que eu não tinha em cima de uma ação. Que ele tem muito forte nele mesmo. Aí você chega para mim e fala. Só pensar positivo. Velho. O segredo, na verdade, é meio mentiroso. Ele é meia boca. Funciona até certo nível. E o outro. É verdade que se você pensar positivo, você realmente vai ter um magnetismo, uma aura maravilhosa. Você só vai trair coisas boas a partir daí para lá. Certo? Você abre o livro segredo. Eu estou até com o livro do Wagner aqui desde ontem. Abre o livro segredo. Hoje. Hoje é que dia? Dia 18, né? Segredo. 18 de agosto. Hum. Se eu pensar positivo, né? Então, beleza. A partir de agora, só vou pensar positivo. Primeiro que eu não acredito que o cara vem pensando negativo até agora. Daqui para lá, ele vai pensar positivo. Mas digamos que consiga. Beleza. Aí, o cara, simplesmente, daqui para lá, agora, só recebe coisas boas. E o cara, meu irmão? E aí? Tem carma mais não? Não, porque daqui para cá acabou. Positivo, acabou carma, acabou obsessor. É a mesma coisa que você chegar no lugar, eu entrego o meu coração. Entrego, beleza. Eu matei, estuprei, fico desgraçado. Mas a partir de agora, eu acho legal pelo princípio de que as pessoas conseguem perceber a possível mudança. Mas a realidade é mais embaixo. Vamos pisar no chão aí e parar de ilusão, né? O segredo, para mim, sempre foi assim. Meu pai, uma época, ficou doido por esse negócio de segredo. Não, não sei o que, não sei o que. Eu enxerguei a informação para lá e cheguei para ele. Pai, tudo que eu falei aqui, eu falei lá. Não, mas não sei o que, não tem não, mas não, não. E o karma? É possível? É possível caramba, rapaz. É possível caramba. Se fosse possível, a gente nem precisava encarnar, ficava pensando positivo lá em cima. Desse para botar justamente essa coisa pesada que a gente tem para fora. E a gente tem ela, né? A gente tem esse processo de aprendizado. Além de karma, processo de aprendizado. E o aprendizado? Uma criança, não, a partir de agora seja lúcida. Não seja infantil. Não existe isso. A criança é infantil. Nós somos assim. Tem um nível de conhecimento real? Tem. Mas a realidade, velho, não tem conversa. Eu penso, eu penso, eu não vejo como não vejo simples. Isso é simples assim. É só minha opinião, hein? Depois eu falo, meu Deus do céu, amor. Nossa amiga Bernadette. Bernadette. Falou comigo hoje. Me perdoe. Porque estava aqui direcionado para o FAC. E não era para falar o nome. Você me perdoa nessa vida. Eu prometo que eu encarno como seu ajudante. Tal, beleza. Carregar pedra nas costas. Ah, tem sido uma forma de sentido dependendo do livro. Tal, não que eu perco a pressão. Certo, tal. Ela ainda fala aqui. Meu Deus, se eu não divulgar o nome. Né? Diz que... Ah, enfim. Ela está falando o seguinte. A gente é uma pessoa de um milhão de Bernadette por aí, pelo mundo. Só falei eu no primeiro nome. Tem um monte de João também. Milhões, eu não sei se tem que é o nome mais diferente. É caro, meu irmão. Não adianta se esconder. Está vendo? No fundo... Ela está falando aqui que... Que quer ajudar. Que quer... No fim, não é nem uma pergunta aqui. Que tem vontade de participar. Porque se vê sempre sendo ajudada. E sempre tem vontade de fazer alguma coisa boa. De passar informação adiante. Em si, não tem muito o que esconder. É bonito isso. É agradável, na verdade. Obrigado. O que eu puder fazer também... Trabalho não falta. Aqui, lá. Aí em casa, do lado. Do lado, em sua casa. Tem sempre alguém para ajudar. Alguém para dar um sorriso. Alguém mal humorado. Para você ter mais paciência. Vamos lá. Pode falar um nome. Felipe. Eu não meia primeiro, Felipe. Felipe. Essa é a última pergunta de hoje. Projeção astral. Sabe que mantra facilita a projeção ou outra coisa? Olha, tem um monte de mantras. Eu não sou muito ligado a mantra. Eu usei alguns por experiência. Mas eu consegui a minha sintonia até... É questão de sintonia. Não é nem... Eu tenho abertura. Algumas coisas eu ouço, já testei, gosto. Se precisar, eu uso. Às vezes eu sento, faço alguns mantras legais. Tem o ídia. Que você procura saber, que ajuda na lucidez. O mantra é uma oraçãozinha. É uma sintoniazinha que você faz, que ajuda. Se você encontra essa sintonia em você também. No mantra, em Jesus, em Buda e Cristo, no mar, no céu. O importante é você se sentir bem. Na floresta, uma criança, uma lembrança bonita. É um mantra. E qualquer coisa pode ser um mantra. Não só uma palavra. A limitação da palavra é também arriscada. Porque você vai acabar... Ou se sentir bem, se sente. Mas você se sentir bem também. É um processo de cultura. Para mim, é cultura. Ah, mas tem uma lógica? Tem, poxa. Tem uma lógica de bondade. A pessoa que usava mantra mantém essa energia magnética ao todo lado. Essa energia que nos envolve. Ela chega até a gente. Tem equipes espirituais que trabalham especificamente nessa sintonia. Mas tem outras que trabalham simplesmente na sintonia do bom homem. O homem equilibrado. O homem cheio que transmite paz. Que transmite vontade de ajudar. Como a nossa amiga veio agora nesse meio passado. Isso é um mantra vivo. Não precisa nem de palavra. Esse cabo. Esse cabo é um mantra. Entoado em qualquer linguagem. Linguagem consciencial. Linguagem bom. Então, se você é um mantra bom para sair do corpo. O rapaz mantém a vibração e a alegria expandindo forte. Se aproxima a bons espíritos e boa vontade. Eu fiz a técnica completa. Fiz por cinco meses. Então, fiz mais cinco meses. No total de dez meses de técnica. Ainda não fiz uma projeção consciente. Já tentei tanto que já estou quase perdendo a esperança em me projetar consciente. Olha. Não é técnica só, né? Viu o que eu falei agora? Não, não por acaso. Por caramba. Eu falei uma coisa antes de você falar, né? Olha aí o misticismo meu. Cala a boca. Mr. Bean. Augustinho. O pessoal me chama de Augustinho. Esse negócio fica... Vou baixar o som aqui. Sair do corpo não é só deitar e cuidar das energias. Você vai ter as energias perfeitas, mas a consciência não dominou a situação ainda. É concentração. Sabe? Você tem estudado? Tem. E a sua sintonia? Como é que está andando? Está cuidando da abertura espiritual? Rapaz, vá continuindo. Porque o que vai valer a pena, no fim das contas, não é estar flúcido fora do corpo. É estar flúcido em qualquer lugar. Quando você está andando na sua frente da sua casa, naquela visão que você tem naquele lugar, como é que você está acordado? Como é que você está perceptivo? É ruim o ambiente que você enxerga? Como é o que você enxerga pelas janelas do seu trabalho? Você tem uma visão boa das pessoas que estão ali? Como é que você tem enxergado ao seu redor quando você está no caminho de algum lugar? Os lugares que você faz sempre, às vezes. Tem sido uma boa visão? Porque é isso que vai fazer a diferença. Agora, isso é sintonia. Isso é andar com os pés no chão e a cabeça nas estrelas. Não é aquela ligação que ela chama forte, que é mais forte que qualquer teoria, mais forte que qualquer técnicazinha. É capaz de o cara ser tão forte nessa sintonia que ele deita e sai, irmão. Ele deita e sai. Essa é a técnica mais forte que eu conheço. As outras são importantes, mas não a fundamental. Todo o resto é acessório. Você é o conteúdo principal da história. A gente termina esse fac de hoje com essa informação. Pessoal, fiquem com Deus. Obrigado. Daqui a pouco vai estar lá postado esse projetinho. A gente está continuando aqui devagarzinho. Vamos para a frente. Lembrando que dia 24 agora tem lá na Rádio Tóquio de Aruanda outra informação. O site lá tem informação. Outro título. Sobre a viajação dia 31. Eu estou lá. Vou brincar lá. Vamos falar coisas boas. Vamos passar informação adiante da melhor forma possível. Da forma mais simples. Com alegria, com bondade, com baianice. Fiquem com Deus. Até amanhã. Se Deus quiser, nesse canal. Tchau. Bem-vindos à RVA. A Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. A Rádio Viagem Astral. A Rádio Viagem Astral. A Rádio Viagem Astral. A Rádio Viagem Astral. Obrigado.